E aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui do Ayrton Senna hoje, que é o maior ídolo da gente aqui de automobilismo. Todos nós idolatramos ele. Eu acho que é o maior ídolo brasileiro de todos os esportes. Fiquei fora dele também. Vou falar um pouquinho da carreira dele aí, isso é breve. O Senna nasceu em 1960. Ele começou de correr de kart tarde até, 73, com 13 anos. Era, ó, estamos na pista de pista aqui. Começou tarde com 13, hoje a criançada já começa com 6, 7 anos e já está na pista. Ele foi para o Fórmula em 81. Ele foi para a Europa correr de Fórmula. Foi muito rápido, foi muito meteoro a carreira dele. Ele foi, ele começou em 81. Andou em 81, 82, 83. Foi campeão inglês de Fórmula 3 e foi para a Fórmula 1 em 84. Em 84, ele andou de Tolema. Foi muito bom. Em 85, 86, 87, ele andou de Lotus. E de 88 a 93, McLaren. E o último foi a Williams em 94, que infelizmente aconteceu o acidente. O sonho dele era correr na Ferrari, que todo mundo fala, que é uma marca grande. O Senna também é uma marca muito grande. Ele estava apalavrado com a Ferrari para andar em 96. Ele ia andar dois anos de Williams e depois ia andar na Ferrari. Pouca gente sabe disso. E se não tivesse acontecido esse acidente, ele ia ganhar muito mais títulos. Ia, com certeza, ter mais títulos que o Schumacher. E com a morte dele, o Schumacher acabou tendo muitos títulos. Mas ele ia tirar muitos títulos desse do Schumacher. Uma curiosidade do Senna, ele só perdeu para a companheira de equipe dele em 89, quando ele estava na McLaren, para o Alan Proust. Porque o Alan Proust era o forte da época. A McLaren era praticamente toda feita para ele ser campeão. O Senna entrou em 88 e acabou sendo campeão. Isso causou um mal-estar dentro da equipe. E aí ele, em 89, fizeram de tudo para o Alan Proust ser campeão e acabou sendo. Mas, em todos os outros anos, ele andou mais rápido que o companheiro de equipe dele. Estamos aqui no Cartolidão de São Marino, Cartolidão Nacional, está se passando, está tendo a etapa. A gente vai correr daqui a pouco. Daqui meia hora começa o briefing nosso, aí começa a corrida. E só falar um pouquinho do Senna aí, né? Que é o maior ídolo nosso aí, sem dúvida. O maior ídolo brasileiro, um dos maiores ídolos mundiais. Então, ele inspira a todos nós que respiramos automobilismo. E ele, para a gente, é a maior inspiração que a gente tem. Eu acho que 90% das pessoas que estão aqui é que cresceram vendo ele. E aí criou essa paixão pelo automobilismo, né? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL